E aí, você tá bem? Tô, tô ótima. Só não tô entendendo direito o que eu tô fazendo aqui nesse lugar. É um hospital, né? É, é uma clínica, eu trouxe você pra cá, você bateu a cabeça. Mas já tá ótima, graças a Deus. Graças a Deus e o doutor Gilberto aqui, amigo meu que te ajudou a sair dessa. Obrigada, doutor. E você aí, quem é? Não entendi, como assim quem eu sou? Ué, agora quem não tá entendendo sou eu. O que que tá acontecendo aqui, hein? Você me disse que eu dei uma pancada na cabeça? Selena, você teve uma queda feia. Bateu a cabeça, teve um traumatismo muito sério, não é? Isso causou uma concussão cerebral. Isso fez com que você ficasse aqui em estado comatoso no hospital vários dias. É muito normal que você comece a ter essa confusão enquanto você recupera a consciência nesses primeiros momentos, não é? Ah, não tô entendendo o gulio, foi do que o doutor falou. Calma, calma. Com o tempo você vai se acostumando e vai entender tudo, não é? Onde é que eu tô, hein, Diacho? Onde é que tá minha mãe? E essa roupa esquisita aqui que botaram em mim? Só um minutinho, eu já te explico tudo o que tá acontecendo, tá? Peraí. Humberto, o que é isso? Você me falou que podia acontecer. O que que tá acontecendo com ela? Pelo visto, ela teve aquilo que nós chamamos de perda da memória recente. É amnésia lacunar. A pessoa perde uma parte da memória, assim, inesperadamente. Tá, isso dura quanto tempo, caramba? Pra sempre, não é? Você tá brincando comigo? Infelizmente não, Billy. Mas olha, eu se fosse você, não me preocupava com isso. Porque de resto, a saúde dela tá ótima. Ela tá perfeitamente bem. Ei, psiu, vocês dois aí vão ficar de cochicho, é? Eu vou embora e vou deixar vocês sozinhos. Eu tenho certeza que o Billy pode te explicar direitinho tudo o que tá acontecendo, não é? Mesmo porque eu já cumpri com a minha parte, não é? Você está de alta, está muito bem. Você pode levar ele embora a hora que você quiser. Como tá de alta é assim? Se você precisar de mais algum esclarecimento, é só me procurar no meu consultório. Tá certo? Gilberto. Doutor. Obrigada, hein? De nada, senhora. Tchau, Billy. Tchau, obrigado, Gilberto. Então qualquer coisa eu te procuro. Tá. Agora dá pro doutor me explicar o que que eu tive? Que doutor, Selena? Eu sou o Billy. Tá bom, seu Billy. Que seu Billy? Vai começar com essa história de novo de seu Billy? Tá. Billy. Tá melhor assim? Tá. Tá bem melhor assim. Dá pra explicar o que que eu tenho? Teve. O doutor já disse que você tá de alta. Que a gente... Tava fugindo de Marimbá. Aí você caiu na lancha, bateu a cabeça, entendeu? Eu fugindo de Marimbá. É, eu trouxe você pra cá, clínica de um amigo meu. Você já recobrou a consciência, eu espero. E... Selena, você... Você tem certeza que você não lembra de nada mesmo? Mas é claro que eu me lembro. Eu não me esqueci de nada, não, senhor? Meu nome é Selena Ferreira, eu sou filha de Camila Ferreira. Moro lá no rancho do Chifre Furado, no Buraco Fundo. Cadê minha mãe falar nisso, hein? A sua mãe tá bem, tá lá em Marimbá. É que a gente tá muito longe de lá. E minha mãe me deixou viajar assim com um sujeito estranho? Primeira coisa, eu não sou um sujeito estranho. E segundo, quando... A sua mãe tava sequestrada quando você tava fugindo comigo, ela não sabia. Sequestrada? A minha mãe? Olha aqui, moço. Selena. Olha aqui. Espera. O senhor deve tá errando de pessoa. Eu, mas a mãe, a gente não tem nada no sítio. Quem é que ia sequestrar ela? Eu tô achando essa história muito esquisita. E eu quero ver minha mãe agora. Aqui, Chico. É que eu tô achando isso tudo muito esquisito, viu? Você é aqui, morando comigo. Isso é uma ideia danada de maluca, senhor. Deixa eu ficar aqui, dona Camila. Eu faço companhia aqui pra senhora. É, até que ia ser bom, né? É muito triste ficar aqui sozinha. Selena me faz uma falta tremenda. Ela também me faz muita falta. Eu fico aqui com a senhora. Ajuda a senhora. E a senhora me ajuda, a gente se faz companhia. Ajudar como, meu filho? É claro que não me incomodo de acolher você aqui na minha casa. Era até bom ter você aqui comigo, enquanto minha Selena não volta. Então, deixa eu ficar. Eu durmo em qualquer lugar aí. Eu durmo nas tribarias. Onde a senhora quiser, eu vou, dona Camila. Eu só queria saber por que Raios, você, o delegado da cidade, resolveu ficar aqui nesse fim de mundo, sem conforto nenhum, morando comigo. O que foi? Você apaixonou por mim, é?